O prefeito Geraldo Júlio reuniu o secretariado para ajustar medidas e determinar prioridades na gestão A construção do Hospital do Idoso do Recife e a requalificação da área em torno do rio Capibaribe vão ter atenção especial A reunião aconteceu num hotel em Boa Viagem, Zona Sul do Recife No local, o prefeito Geraldo Júlio e todo o secretariado debateram as metas da gestão até o fim do mandato O principal desafio é driblar a crise, mas o secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife Garantiu que as contas da prefeitura estão sob controle Já tomamos medidas importantes, tanto na área de receita como na área de despesa Que representaram ganhos de 467 milhões de reais entre corte de despesa e entre maximização de receitas Exatamente para possibilitar que continuemos pagando a folha em dia, como sempre pagamos E que continuemos prestando todos os serviços à população E é neste encontro que o prefeito Geraldo Júlio determina as prioridades O secretário disse ainda que até 2020 a meta principal é sempre atender a população Jorge Vieira já adiantou na reunião que algumas obras terão atenção especial Como a construção do Hospital do Idoso e a requalificação da área de entorno do rio Beberibe Foi iniciado o primeiro lote do PAC Beberibe 2 Que responderá para um investimento de 35 milhões de reais Nesse primeiro lote a gente está falando da implementação e construção De uma via marginal ao rio Beberibe com ciclofaixa E que envolverá a pavimentação e saneamento integrado de 23 vias locais Tudo isso são coisas concretas que já estão iniciadas E que vão se concluir até o final da gestão E que vão se concluir até o final da gestão